Quero um pezinho bem certo, quero um bolo com mais leite Vinho de cheiro mais perto, uma cama onde me deite Quero ver passar a marcha, quero agitar a pernoca Nunca vou em contramarcha, nem que seja na pipoca Minha ilha de adoção, a minha querida terceira Que gota no coração, ai já nem sei qual a primeira Se a minha Santa Maria, onde nasci e cresci Se a terceira da alegria, eu sou tão feliz aqui Eu sou tão feliz aqui Eu sou tão feliz aqui Quero ver toros na rua, quero alcatra, quero a sorda Quero angra toda nua e a sorrir sempre que acorda Quero amigos numa banda, quero jazz em festival Quero uma eterna demanda e ser ratão no carnaval Eu sou tão feliz aqui Se a minha Santa Maria, onde nasci e cresci Se a terceira da alegria, eu sou tão feliz aqui 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 Música Música